Foi apresentado para o grande público o primeiro trailer do filme Wolfman, né, que é o Lobisomem, que é um clássico da Universal lançado há muito tempo atrás, assim, né, e agora eu acho que a gente pode dizer que temos todos os monstros, não, ainda falta Frankenstein, temos quase, não temos Frankenstein, temos todos os monstros oficialmente revisitados aí depois de 100 anos de Universal e de o início do lançamento desses filmes de monstros, né, a gente tem Frankenstein com mais ou menos, né, com pobres criaturas, a gente tem agora o Lobisomem, tá, a gente teve alguma coisa ali da Marvel, mas era o Lobisomem da Marvel, não era o Lobisomem monstro, né, a gente teve a Múmia um tempinho atrás sendo revisitado aí, todo mundo odeia esse filme, mas eu gosto, não fale mal dele na minha presença, que é uma Múmia com Tom Cruise, e olha que eu não gosto do Tom Cruise, hein, mas tem a Butela, então, tipo, pra mim, ela pode estar em qualquer coisa que eu vou assistir, eu vou achar bom, ai, ai, os gostos duvidosos, né, a gente tem Drácula aí, né, que tá sendo revisitado nos últimos 3, 4 anos aí, a exaustão, aí esse ano tem o Nosferatu no final do ano e o Drácula no ano que vem pelo Luke Besson, e aí agora vamos ter o Lobisomem, quem vai fazer o papel do Lobisomem no filme é o Christopher Abbott, e esse remake não é um remake só da Universal, esse é um remake que vai ser feito em colaboração com a Blumhouse, e às vezes eu fico meio preocupado se vai dar bom ou não, porque a Blumhouse, ela tem um dedo, assim, maravilhoso pra destruir algumas coisas, né, eu não tô dizendo que os filmes deles são ruins, os filmes deles não são ruins, porém, eles acertam no filme que eles vão fazer, só que o desenvolvimento deles geralmente não é muito bom. A Universal, a gente também tem lá, né, nossas dúvidas de muita coisa que eles fazem, porém, uma, não uma franquia, mas um canal de comunicação grande, né, então acredito que eles não vão deixar sair tanto ali da conversa do que é o próprio Lobisomem, mas eu tô bem empolgado com o Christopher Abbott também, é um dos atores que eu gosto de acompanhar a carreira, existem alguns, né, eu já falei pra vocês aqui, o Christopher Abbott é um deles, ele não é um ator muito antigo, não, ele é um ator até que meio recente, pelo menos em filmes que vem se destacando, assim, nos últimos tempos séries também, ele tem feito, e ele é um ator muito bom, gente, além de ser um gosto. O filme, ele tá sendo dirigido pelo Leith Warnel, que é o co-criador dos Jogos Mortais, lá atrás, junto com James Wan, e ele que foi diretor também do remake do Homem Invisível. Também é uma das histórias ali do clã dos monstros da Universal, né, só que no caso não é tão o Homem Invisível ali, hein, não é, né. Bem, se eu coloquei Pobres Criaturas aqui na lista, então o Homem Invisível também entra nessa lista. E, assim, esse Homem Invisível de 2020, muito bom, muito bom mesmo, eu acho que, tipo, em muito tempo foi um filme, assim, que não me pegava de terror, que não era só terror, né, tem, assim, existem filmes e filmes, e de uns anos pra cá os filmes, eles têm todos, não tem a temática, não existe a temática terror mais, praticamente. Existe a temática terror com várias outras questões dentro ali, né, muitos acertam, muitos não, e um que acertou muito foi o Homem Invisível. Achei que ele consegue entrar ali no cerne do personagem muito bem. Então isso daí já me dá uma esperança muito grande de que esse filme pode ser muito bom. Mas eu acredito que vai ser bom, o trailer tá bem legal, os links eu vou deixar aqui embaixo, todo vídeo que eu dou recomendação ou falo alguma coisa, pode ir lá na descrição, que se é trailer, tá o link do trailer. O filme, ele tá com previsão de lançamento pro dia 17 de janeiro de 2025, então tá logo aí. Daqui a pouquinho, inclusive, já começa a temporada de filmes de terror que vão ser lançados no cinema, daqui a pouquinho mesmo, né, porque geralmente agosto, setembro, já tem coisa lançando. Pra aí chegar em outubro, já tem um fôlego aí de coisas que foram lançadas, e aí, meu filho, começou a temporada de filme de terror no cinema, esquece, acabou o ano. E aí, meu filho, E aí, meu filho,